O Bauru Basquete está com duas novas caras, o ala Léo Mendel e o armador Paulinho Boracini. Léo foi medalhista de ouro com seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho. Apesar de ter apenas 22 anos, já defendeu o Franca Basquete em quatro edições do novo Basquete Brasil, o NBB. Buscava um time que brigasse por títulos, um time que ia ser campeão. E sei que aqui vai ser assim, então foi uma escolha minha, para a minha carreira, sei que vai ser o melhor para mim. Paulinho atuou pelo Pinheiros no último NBB e disputou o Intercontinental de Clubes de 2013. Para ele, é um bom desafio ingressar em uma equipe que obteve tanto sucesso na temporada passada. Fiquei muito feliz de ter entrado em acordo aqui com o Bauru. Uma equipe que na temporada passada chegou a todas as finais, perdeu só um jogo. E um jogo é um grande desafio, mas estou pronto, já tenho uma boa experiência também para estar treinando agora e entender o que o Guerrinha vai querer de mim para poder ajudar a equipe na melhor forma possível. Para o técnico Guerrinha, a vinda dos dois atletas equilibra as saídas do ala Gui Deodato e do armador Larry Taylor. O Léo é uma das grandes revelações no momento do basquetebol brasileiro, juntamente com o Ricardo, na minha opinião. Ele é um jogador que pode jogar em duas posições e ele vai agregar muito, porque tem uma característica muito própria do nosso time. E o Paulinho é muito parecido com o estilo de jogo do Ricardo, com mais experiência e também vai dar uma qualidade muito grande. A gente perde algumas coisas, mas ganha em outras. E as novas e velhas férias do Bauru Basquete terão um grande desafio a partir de agora. Repetir o sucesso da temporada passada, quando o time conquistou quatro títulos, sendo dois internacionais. Além disso, a equipe tem pela frente a disputa do título mundial contra o Real Madrid em setembro. Mas até lá, nos primeiros jogos na nova temporada, o elenco vai contar com atletas do Sub-22 e do Sub-19. A ideia é apostar na vontade da garotada, somada à experiência dos profissionais. O pessoal do Sub-22 já utilizado, o Paulista passado, já jogaram bastante. Mas isso vai ser naturalmente, porque se a gente colocar muita pressão em cima dos mais novos, eles podem até queimar o início de carreira deles. Então tem que ser uma coisa bem equilibrada, tendo suporte e de acordo com as necessidades. Depois de estabelecer um novo recorde de invencibilidade no NBB, com 28 vitórias em 30 jogos, sendo 26 triunfos consecutivos, o Bauru Basquete inicia os treinos em quadra e se prepara para o primeiro jogo do Campeonato Paulista. E a empolgação dos atletas é grande, principalmente dos mais novos. A expectativa para essa temporada é enorme, eu acho que o primeiro jogo vai ser importantíssimo para a gente. Até porque a gente está sem os principais jogadores, então os meninos para a gente vai ser uma boa oportunidade que a gente vai ter. E agora é saber aproveitar o momento e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Com esse Paulista eu espero aproveitar a oportunidade e mostrar também que eu posso estar revezando com o elenco adulto nos campeonatos principais.